Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Estamos aqui na companhia do deputado federal Vladimir Garotinho, Aloysio Abreu Barbosa, e também o jornalista Aldir Salles. A pergunta do Aldir Vladimir. Olha, Aldir, o meu partido deliberou na bancada, fechamento de questão, eu fui contra o fechamento de questão. Até a véspera, a bancada estava dividida na reforma, estava meio a meio, metade a favor e metade contra. Mas quando foi deliberado e cada um, pelo seu motivo, resolveu votar a favor, eu me mantive firme ali na minha posição de votar contra, pedi um bate-papo reservado com o líder do meu partido, o deputado André de Paula, falei, André, eu não tenho condição de votar, por isso, isso, isso e isso, o texto base está muito duro, enfim, expliquei para ele e perguntei a ele, o partido vai ter punição? O partido vai me enquadrar? Ele falou, olha, não vamos fazer isso, não é de costume do PSD fazer isso, ele até queria que eu votasse pela abstenção, ele falou assim, não me entregue um não, me entregue pelo menos uma abstenção, falei, André, abstenção de jeito nenhum, eu acho que a abstenção vai ser o pior voto possível, quero que você me deixe à vontade para votar com a minha consciência, com a minha convicção, pedir desculpa a ele, ele pediu para a gente voltar para a sala da reunião com os demais companheiros e que eu colocasse a minha posição, eu coloquei a minha posição, os companheiros entenderam, enfim, e eu estou num partido que é, graças a Deus, bastante democrático, o partido me deu essa liberdade, o Expedito também, na hora que eu me posicionei, ele também se posicionou, o Expedito é um caso emblemático, porque o pai dele foi candidato a governador em Rondônia, e foi para o segundo turno com 49,1% dos votos, quase ganhou no primeiro turno, e no segundo turno o candidato de Bolsonaro ganhou com 75%, virou dele, porque Bolsonaro tinha ganhado eleição para presidente, estava naquele fenômeno, o cara era do PSL, no segundo turno foi um avalanche, então assim, é um garoto novo também, o Expedito é uma pessoa bastante bacana lá do meu partido, então a gente foi contra, e no caso do PDT, faço aqui todos os elogios à Tabata, é uma deputada brilhante, é uma pessoa inteligentíssima, gosto muito dela, me relaciono um pouco com ela lá na Câmara, mas é uma pessoa que eu acompanho o trabalho dela, mas na minha opinião, neste caso ela errou, não errou de ter ido contra a orientação do partido, eu acho que isso até é uma virtude, você ter posicionamento próprio, mas eu acho que ela foi contra o eleitor dela, pelo que eu acompanho da trajetória dela, pelo que eu acompanho das redes sociais dela, ela hoje está tendo elogio de quem não votou nela, e de uma parte da imprensa que está defendendo um posicionamento independente dela, mas não é no eleitor dela, Luiz, como eu te falei aqui, vamos lá, o Bolsonaro, ele era um deputado que representava os militares, depois força de segurança, depois força de segurança como um todo, então assim, quando você é parlamentar, você defende um nicho, eu na minha opinião, ela votou contra o nicho dela, essa é uma opinião pessoal minha, gosto muito dela, respeito muito a posição dela, mas eu acho que neste caso ela errou, e quem vai dizer isso é o tempo, o tempo vai mostrar quem votou certo, quem votou errado, de acordo com as suas convicções e com o nicho que você defende, então eu acho que ela votou de forma equivocada, mas eu não acho que seja justo que o partido tome o mandato dela, ou expulse ela, por conta disso, eu acho que as pessoas têm que ter convicção própria, se ela estava convicta que aquele era o melhor voto, ela votou de acordo com a convicção dela, mas o PDT é um partido histórico, um partido trabalhista, um partido que eu gosto muito, que eu me identifico muito inclusive com o PDT, queria ter sido candidato a deputado pelo PDT, cheguei a ter uma conversa com o Lupe na época e tal, mas não fluiu porque o PDT tinha candidatura própria de governador no Rio, meu pai também naquela época, naquela eleição era candidato a governador, não tinha como a gente infelizmente caminhar junto naquela época, mas é um partido que eu tenho afinidade pela história trabalhista, história de Leonel Brizola, Getúlio Vargas, enfim. Quer dizer, Getúlio e PDT, mas o brisolismo veio... Sim, sim, então, mas eu acho assim, o PDT é um partido de centro-esquerda, não é um partido de esquerda, ali dentro você tem pessoas de centro... É um partido do trabalhismo varguista, né? Você tem pessoas que são de centro ali dentro hoje, e pessoas que são de esquerda, porque é um partido de centro-esquerda. Como o PSD, por exemplo, onde eu estou, é um partido somente de centro. Você é do direito? Não, a gente se posiciona lá, eu conversei muito, inclusive, com o presidente do partido, ele hoje é um partido de centro. Então, assim, você tem de tudo ali dentro. Você tem o deputado da Bahia, que é de esquerda, você tem o deputado do Sergipe, dentro do PSD, que é o Fábio Mitidieri, que é de esquerda, você tem o deputado de direita, você tem o deputado do PSD, hoje é uma mescla. Porque eu acho que esse é o futuro dos partidos. Hoje em dia, você tem que ser candidato por um partido, porque é o que a lei te impõe, né? Aí muitas pessoas falam em candidatura avulsa, eu não concordo com candidatura avulsa. O senhor defendeu isso aqui na entrevista dele. Eu não concordo com candidatura avulsa. Mas os partidos hoje, é um espaço democrático. Você depende do partido para ter um mandato, mas o partido é um espaço plural. Como o meu partido, por exemplo, é de centro, você tem de tudo ali dentro dele. Mas em casa já estava, deve rolar expulsão. Eu não concordo. Eu, inclusive, conversei com um amigo meu do PDT do Rio, perguntando qual vai ser a posição do PDT, e provavelmente, se não mudarem a posição no segundo turno da reforma, vai ter expulsão. Eu falei, olha, acho que vocês estão agindo errado. A Tabata é uma joia, é uma pessoa inteligentíssima, acho que ela tem muito futuro, mas é a posição do PDT. Olha só, estamos com vários aqui. Sabe por quê, Luiz? Só para encerrar esse assunto. O debate e a divergência de ideia é a base da democracia. Quando você expulsa uma pessoa porque ela votou diferente do que você pensa, não é democracia. Então, nós que somos pessoas do campo ideológico progressista, eu me considero uma pessoa do campo ideológico progressista, não posso expulsar do meu convívio uma pessoa que discorda de mim. Nós temos que ser tolerantes à discordância, nós temos que ser tolerantes e provocar o debate, que o PDT provoca um debate interno. Mas não expulsa a pessoa porque ela votou diferente dele. Até porque vamos e venhamos, vamos voltar lá um pouquinho no tempo. O PPS, quando sai da base do governo Lula, o cargo maior do PPS era Ciro Gomes e o Ministério da Integração Regional. O PPS sai e ele fica. Então, que moral tem para... Ele foi a tábata do PPS. Agora, esse traço do Ciro, que sempre volta e me aparece, essa coisa coronelística. Ciro tem essa... Eu costumo dizer que o Ciro é um fio desencapado. Ele é inteligentíssimo. Votei nele no primeiro turno. Ele tem posições muito fortes. Mas é uma pessoa que eu... Bem preparado. Bem preparado, preparadíssimo. Mas ele tem esse fio desencapado. Igual o que a gente conhece, né? Não é? É. Parecia. Olha só. Tem várias manifestações aqui também. Continuo. Você sempre chama muita manifestação. Estão me cobrando com o Chile, do Chile, do Chile ainda. Olha só. Vou dar um dado para terminar a questão do Chile. O Chile tem 8% de população na linha da pobreza. O Brasil tem 25%. Acho que isso fala por si só. Acho que amor aos pobres não pode ser conflito com amor à pobreza. Não, mas a gente não pode confundir a realidade do Chile com a realidade brasileira. É diferente. O tipo de colonização foi diferente. A realidade é diferente. O nosso país é um país continental. O Chile é um país pequeno. O X é um país que faz divisa com o país... Pacífico, né? Exatamente. Então, são realidades diferentes. Não podemos tratar a nossa realidade como se fosse realidade do Chile. Porque meu vizinho vale de exemplo. Não, vale de exemplo, mas também tem a Argentina. Tem outro vizinho aqui que está em uma situação complicada, que está na mesma linha liberal que o Bolsonaro, que adotou a linha... O Macron está dando certo na França. Você tem exemplo para o lado bom e você tem exemplo para o lado ruim. E por que um e um dá certo e o outro não dá? Porque são realidades diferentes e você não pode implantar em lugares diferentes. O Chile fez antes. A reforma da Previdência era para ter passado com o Fernando Henrique. Perdeu por um voto. Porque o Candir votou errado. Não sei se você lembra disso. O Lula tentou, o Dilma tentou... Olha só. O Candir, que era da base do governo do Fernando Henrique, base, votou errado. A reforma da Previdência era para ter passado há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Aqui no Brasil não passou. O Lula tentou fazer. Dilma tentou fazer. Temer tentou fazer. Que era necessário uma correção. No sistema era necessário. Só que acho que não precisava ter sido tão dura. Agora, estamos falando aqui, então? O Chile, embaixo desse ponto, 8% de pobreza, 25% do Brasil, 25%. Acho que tem uma coisa aí que fala por si só. Deixa eu fazer quanto? 25, menos 8. Se bem que o Bolsonaro disse agora que ninguém passa fome no Brasil, então está toda maravilha. É a famosa língua dele criando crise, né? É a língua dele criando crise. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele está com uma língua tão grande que... É como eu te falei, a gente, quando critica o presidente Bolsonaro por qualquer coisa, as pessoas te chamam de esquerdista, de petista, de tudo. Não, mas ele não pode falar um absurdo desse. O cara é o presidente do país. Dizer que no país que ele é o presidente não tem pobreza é um absurdo. Você precisa ir num lugar de assento... Eu ia falar isso agora. Não precisa ir no sertão, não. Aqui em campo, se você for no Eldorado, tem. Se você for no centro da cidade, você vai ver. Essa noite, essa noite... Eu hoje passei de madrugada dentro da praia... Me mandaram uma foto, essa noite, tá? Essa noite me mandaram uma foto de 15 pessoas dormindo no chão em frente ao Banco do Brasil da Praça São Salvador. Sim. Aquilo ali não é passar fome? Aquilo ali não é viver em situação de pobreza? Pelo amor de Deus, né, presidente? Fora cinema agora, até querendo orientar como é que cinema vai ser. Vamos falar dos heróis da República. É, enfim... Mas vamos lá, vamos para o assunto local. Estamos falando muito aqui, opiniões muito discordantes. Alguns criticando, teologiando a questão do sistema novo de transporte do governo municipal. Que você fez algumas críticas. Como é que você viu? Não, olha só, Luiz. Primeiro, nós temos que voltar um pouquinho. Quando a prefeita Rosinha criou a passagem social, ela criou para, não só para ter passagem barata, né? Era uma forma de integrar o município. Porque as pessoas que não tinham condição de pagar passagem cara do interior para o centro, passaram a ter condição de pagar. Isso gerou fluxo de pessoas no centro, o comércio melhorou, as pessoas conseguiram empregos aqui no centro, porque era mais difícil por conta da passagem cara que existia antes. Rafael ganhou a eleição prometendo manter a passagem. Dito isso durante a eleição e dito isso depois de eleito. Logo assim que assume, aumenta a passagem de 1 para 2. Até aí, né? A gente consegue relevar, não era o que ele tinha prometido, mas às vezes por uma questão financeira ali, de subsídio, porque a passagem era subsidiada, ele consegue botar ali em 2 reais. Depois ele acaba de vez com a passagem social e mantém ela em 2,75, que é o que está hoje. Só que pior, ele acaba com a passagem social e piora o sistema de transporte. E as vãs começaram a tomar conta. Porque não tinha ônibus, o ônibus não ia nas comunidades pegar as pessoas, as vãs começaram a se multiplicar e as pessoas... As vãs do lotado estão aí. Sim, mas olha só, você não pode criminalizar o trabalhador do transporte alternativo por conta de meia dúzia que são pessoas complicadas envolvidas no meio. O que está sendo feito nesta licitação, que inclusive está sob investigação do Ministério Público, por desvios ali de finalidade, por problemas familiares do secretário que teve parentes que participaram, por ele ter dito para algumas pessoas como deveriam fazer isso. Tem vários vícios e irregularidades durante o processo de licitação que está sendo investigado pelo Ministério Público. porque eu não quero entrar nesse mérito aqui. Mas olha só, está escrito no edital que a pessoa que ganhou a concessão da linha vai ter que em seis meses trocar a vã por um micro-ônibus. Sabe quanto custa o micro-ônibus? Eu fui pesquisar ontem. Ontem fui pesquisar. 280 mil reais. Um trabalhador que dirige uma vã não vai conseguir e não vai mesmo eu liguei para muita gente conseguir em seis meses comprar um micro-ônibus. Pode ser que meia dúzia consiga. Porque tem uma outra situação por fora, enfim. Mas a maioria esmagadora não vai conseguir, Luiz. O que vai acontecer? Ele vai estar descumprindo o edital e vai perder a linha. Vai ter que ser feita uma nova rodada para aquela linha. Quem é que vai ter condição de em seis meses trocar uma vã por um micro-ônibus de 280 mil? Aí eu vou te responder, Luiz. Com tristeza. Essas linhas vão parar na mão dos empresários de ônibus. O nosso transporte vai ficar 100% na mão de meia dúzia de empresários de ônibus. Porque em qualquer país desenvolvido do mundo você incentiva a pessoa para que ela seja dona do próprio negócio. O cara, quando tem uma van, o chefe de família, quando tem uma van que ele trabalha por conta própria para levar o sustento para a sua família, ele é dono do negócio dele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a linha dele e vai ter que ser empregado do empresário de ônibus. Aí eu vi até uma matéria da Folha da Manhã dizendo que o novo sistema vai gerar 600 empregos. Vai gerar 600 empregos? Não. Vai fazer o cara deixar de ser o patrão dele para ser empregado do outro. Então, assim, a crítica que eu faço não é se vai dar certo ou se não vai dar certo. Isso é uma projeção, né? Não, não é projeção. Isso é realidade. A Luiz, eu conheço muita gente do transporte alternativo que existe, Ivan. Conheço muita. Não conheço pouca, não. Conheço muita. Inclusive, não tem um problema em não falar. A doutora Poliana, que está aí advogando para um grupo deles, trabalhou no governo da minha mãe. Ela me ligou outro dia me relatando as coisas, porque hoje eu não tenho nenhum contato com ela, mas quando começou essa questão de van, ela me ligou. Falei, Poliana, eu não quero entrar de cabeça nisso, porque senão vão politizar a coisa. E eu não quero que politize a coisa, porque é uma briga justa e válida de quem está tendo o seu direito lesado. Eles precisam reagir mesmo. Então, toca aí, mas vai me informando para ver como é que está. Ela me passou uma série de coisas e eu comecei a ligar. Vai botar mais Albertinho para comandar? Não, eu não estou... Eu não estou comandando nada, você pode entrevistar o pessoal do transporte alternativo, eles me ligam, eles me falam, eu falo, gente, eu não quero atrapalhar vocês. Se eu entrar para defender ou para brigar, vão dizer que eu estou politizando para não deixar o transporte funcionar. Tomara que o sistema funcione. O sistema tronco alimentador. Eu não estou dizendo que o sistema seja ruim. Eu estou dizendo que a covardia com aquelas pessoas que dependem daquilo para o seu sustento... Você acha que os donos de vans que não tiveram condições de comprar micro-ônibos vão acabar trabalhando para as empresas de ônibas? Ele vai perder a linha. Ou ele vai ter que virar funcionário da empresa de ônibus ou ele vai ficar desempregado e vai ter que buscar outra coisa para ele poder fazer. No final, o sistema inteiro de transporte de câmbio vai estar na mão de meia dúzia de empresários de ônibus. O que eu fico triste e chateado porque não se pensa na pessoa. Ué, o mundo é feito de pessoas, a cidade é feita de pessoas, não está se pensando nas pessoas. Então, e eu acho o seguinte... Mas se a pessoa, passageiro, for bem atendida, não é isso que importa? Não, é muito bom. Por isso que eu falei para você, eu torço para que o sistema funcione. Eu só não concordo com o que estão fazendo com o pai de família e com o chefe de família do transporte porque ele vai perder a concessão dele. Você pode anotar aí que dia é hoje? 22. Você pode anotar aí. Ele não vai conseguir comprar em seis meses um micro-ônibus que custa 280 mil reais. E eu não estou falando aqui de parte jurídica, eu não estou falando de vício em edital, eu não estou falando de problema de licitação que teve. O Ministério Público está investigando isso. não vou aqui ficar condenando ninguém antes da hora, eu só estou dizendo que é uma covardia que não está funcionando. Ah, tem um prazo de transição de 30 dias. Eu fui ontem à região norte do município, fui a Santo Eduardo, fui a Santa Maria, fui a Espírito Santinho, fui a Morro do Coco, fui a Conselheiro Josino. em todos os lugares. Não está funcionando. Depois que tiraram as vans, piorou porque não tem ônibus. Porque nesses 30 dias as vans parecem que não estão rodando para adaptações e os ônibus teriam que estar rodando no lugar das vans nessa comunidade. Não estão rodando. Não tem ônibus. O Furel está te ouvindo daqui o tempo inteiro e está dialogando com você. As vans entraram justamente pela falta de governabilidade das instituições do Garotinho. Furel, com todo respeito, você, como eu falei aqui antes, é chefe da Segurança da Câmara de Vereadores, é partidário do prefeito Rafael Diniz, vai defender o seu prefeito. Mas eu quero que você pergunte para o povo. Não adianta você ficar perguntando para quem você trabalha. Pergunta para o povo. Vai na rua e pergunta, Furel. Vai lá, você mora em Goitacazes. Vai na Baixada Campista e pergunte se está funcionando, amigo Furel. Só vou fazer um... O que o Luciano está falando aqui sobre a absurda declaração do presidente sobre o Brasil no tempo de pobreza. Que absurda, realmente. Luciano Teres, o nosso colega jornalista, odontólogo, belo jornalista, mora no Rio, Sobre a pobreza, basta andar em áreas mais populosas do Rio, Sã Espenha, Cões do Bonfim, arredores, viram verdadeiro depósito de moradores de rua e mães com filhos nem sempre são pedindo esmolas. Enfim, bebida é água, comida é pasto. É triste. E para Sã Espenha, Tijuca, um bairro que foi um bairro residencial de classe média alta. Gente, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Olha as ruas de campos, olha o centro de campos, a gente dormindo na rua. A gente pedindo esmola, a gente tentando vender bala. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, eu fui no banco outro dia, na Pelinca, no Banco do Brasil ali que tem a Avenida Pelinca para poder pagar uma conta minha. Veio uma senhora vendendo uma bala, não lembro qual era o tipo de bala, e eu não queria comprar, não, obrigado, não quero, então ela começou a chorar. Meu filho, pelo amor de Deus, compra alguma coisa, não tem como voltar para casa. Não tem como pagar a passagem para voltar para casa, eu estou em pânico. eu acabei pegando a caixa inteira, me dá aqui. Quanto é que é? Tom, paguei. Porque assim, dizer que não tem gente passando necessidade, dizer que não tem gente passando fome, é absurdo. Vai me desculpar, os defensores do Bolsonaro, mas... Tem que defender a razão. Exatamente, existe vida inteligente fora dessa polarização que o país vive hoje, pelo amor de Deus, não dá para concordar com isso. E muita gente só não passa fome extrema aqui na região central de campos, porque existem pessoas que fazem um trabalho de assistência muito importante. Agora, voltando um pouco sobre o transporte, você estava falando algumas questões do edital, enfim, mas essa, você, é a favor ou não de uma licitação? Porque a licitação deveria já ter feito desde o governo passado. Foi feito. Houve uma licitação no governo Rosinha, já no último ano, no penúltimo ano, não estou lembrado agora, de redistribuição das linhas. Foi feito. Mas do transporte alternativo? Não, do transporte alternativo não, do transporte de ônibus. Tinha uma previsão de se fazer o transporte alternativo, mas, enfim, não chegou a ser feito. ou você é a favor desse, você colocou questões do edital, mas é a favor da licitação? Eu sou a favor que se regule o serviço. O serviço tem que ser regulado, o munícipe tem que ser bem atendido. Essa não é a discussão. A discussão é que vai ser feita com os chefes de família, com aquelas pessoas que têm um negócio próprio dela hoje que vão perder. E vão perder. Pode escrever aí o que eu estou dizendo a você. E é por isso que elas estão reagindo. É por isso que elas estão fazendo uma manifestação. Ah, tem gente do grupo de garotinho que vai lá para filmar, para tirar foto. Isso é política, faz parte. Agora, eu disse, eu não vou me envolver diretamente para não prejudicar eles próprios. Porque se eu vou para uma manifestação dessa ou se eu vou gravar vídeo com eles, ah, Vladimir não quer que dê certo, vamos politizar o caso e tal. Não é nada disso. Eles têm que reagir sim, porque eles sabem na pele o que eles passam e sabem na pele o que vai acontecer com eles na hora que eles não tiverem como comprar o ônibus daqui a seis meses. Eu vou te dar um exemplo que um me disse ontem. Olha, eu faço parte aqui de um grupo que tem vinte pessoas. A gente comprou uma van nova, financiamos em cinco anos para poder pagar. Porque uma van nova custa cento e cinquenta mil, cento e quarenta mil, alguma coisa assim. Financiar em cinco anos. O ônibus custa duzentos e oitenta. Ele vai financiar em dez anos. O prazo de concessão é dez anos. Ele vai trabalhar só para pagar o que ele comprou? Então assim, não tem lógica o que foi feito. Ele vai perder a linha dele. Mas de novo, vou usar o exemplo da reforma-previdência. Um plano perfeito, o maior inimigo de um plano possível. Mas é por isso que eu votei contra, Luiz. Porque eu não concordo de sacrificar as pessoas que mais precisam. É simplesmente... O discurso é isso, né? Não é discurso, é a verdade. É o que eu defendo. Luiz, não tem jeito. As pessoas precisam entender. O governo foi criado para defender os interesses de todos. Mas tem gente que tem a sorte e a competência de ter uma condição de vida melhor e tem outros que não. O governo tem que defender principalmente quem não tem. Ué, para que o governo tem que arrecadar impostos, na minha opinião, dos mais ricos, principalmente, é assim que tem que ser. O Brasil tem que taxar grandes fortunas, o Brasil tem que taxar lucros e dividendos para poder fazer esse recurso, ajudar a base mais baixa para que ela, com o tempo, consiga sair dessa situação de pobreza e não precisar mais. Você sabe o que aconteceu na França com taxar grandes fortunas? O quê? As grandes fortunas foram da França. Mas não é mais, mas é Luiz. O caso do Belémat já era da Pardieu que foi morar em Moscou. Então vamos fazer igual nos Estados Unidos que as grandes fortunas criam fundações para fazer bem ao povo. Então vamos fazer isso. É uma saída. Nós temos exemplos aqui. Você tem lá a fundação. Plantadores de cana. Os produtores de cana fizeram hospital. Funcionou lá atrás. Hoje só sobrevivem com dinheiro público. Sim, mas você tem beneficiários portugueses. A comunidade portuguesa abriu hospital. Você tem nos Estados Unidos Fundação Bill Gates. Ele deixa de pagar imposto, cria uma fundação para atender a comunidade, para gerar ali conhecimento. Então vamos fazer isso. Se não é para taxar grandes fortunas, vamos fazer de outro jeito. Vamos criar fundações. Eu entendo a favorável, mas o que houve na França com isso foi a fuga das grandes fortunas. Mas existe saída. Então não taxa ele. Ele manda criar uma fundação. É até bonito. Se o cara é um bilionário, ele vai criar uma fundação para gerar conhecimento. Não precisa nem ir muito longe da França. Vai para Mônaco. É verdade. Vai para Mônaco. Fica dentro do território. Tem um caso emblemático que foi morar na Rússia. Não quero mais morar na França. Pronto, não pago imposto. O que não pode, Luiz, é a gente continuar vivendo em um país extremamente desigual. Eu concordo, particularmente, concordo com taxação de grandes fortunas. Agora, o que foi feito na França, o efeito prático foi mudar as grandes fortunas da França. Não está mais na França. Bem, mas eu estou te dando uma outra saída aqui. Vamos criar as fundações como tem nos Estados Unidos. Você incentiva aquele bilionário, aquele empresário a gerar conhecimento, a gerar riqueza. A gente não tem essa cultura muito aqui. Mas olha só, aí tem que ser prioridade do governo. Paulo Guedes não tem a prioridade da reforma da Previdência, da reforma tributária? Tem que ser prioridade do governo de poder fazer isso. Porque senão você não acaba com a desigualdade. O problema brasileiro é a desigualdade. Tudo no nosso país é fruto da desigualdade. Ah, seja por culpa da corrupção, seja por culpa de banco, não interessa, é fruto da desigualdade. Eu concordo com você. Enquanto não se combater a desigualdade, não vamos viver nisso. E acho que ninguém que tenha um mínimo compromisso de empatia com o próximo pode não concordar. Agora, temos também ver a realidade. Eu acompanho política desde a redemocratização, acompanhei antes, a eleição do seu pai, eu acompanhei ali no início, prefeito, com lembrança, era adolescente, mas lembro. Essa eleição que as pessoas não perceberam, essa eleição presidente de 2018 foi a primeira em que a desigualdade social não foi eixo da discussão. Mas nem passou. Todas as outras eleições, esse era o eixo. Mas tem explicação. Sim. Tem explicação. Ah, neurose contra o PT e tal. Exatamente. Mas é algo que você tem que notar. Não basta você estar certo, você tem que convencer o outro da sua razão. Mas por que o PT perdeu a condição de falar sobre desigualdade? Porque ficou 16 anos no poder, não resolveu o eixo central para combater a desigualdade, que é, no meu modo de entender, foi que o PT sempre combateu, o Lula sempre combateu e ele não atacou, que é a concentração do sistema bancário, financeiro do país, que continuou concentrado na mão de meia dúzia, foi o que ele combateu a vida inteira, ele não enfrentou isso, aí é uma crítica pessoal. Eu votei no Lula, tá? Não tenho dificuldade nenhuma de dizer que na primeira eleição do Lula, eu votei no Lula, mas eu acho que ele errou. Eu estou falando de política, não estou falando do caso de corrupção, que aí são outras questões, são outras histórias, mas ele errou e não ter combatido aquele que ele enfrentou a vida inteira. Então houve uma debandada contra o PT, porque ele não combateu a questão central, se envolveu em escândalos de corrupção gigantescos, e aí... Agora, você não acha que essa paranoia contra o PT, esse clima que se criou contra o PT, o PT não consegue enxergar a realidade? Por exemplo, eles continuam dizendo que tiraram o PT do governo para votar por um discurso de ódio. É como diz o Ciro, não é possível. O PT é o maior partido de esquerda do país, ponto. Não há dúvida. O PT não quer perder o protagonismo de ser o maior partido de esquerda do país. É o foi, mas continua sendo. É a maior bancada. É a maior bancada, é o que tem o maior número de militantes. Tem governadores do Nordeste. É o maior partido de esquerda do país. Ele não quer perder o protagonismo de ser o maior partido de esquerda do país. Então, ele continua num discurso Lula livre, vamos dizer assim, que é bom para ele, mas não é bom para o país. Será que é bom para ele? Não sei. É o que ele tenta se agarrar, porque eles têm esperança ainda, num habeas corpus para Lula. Eles tentam se agarrar nisso, porque Lula é o líder do partido, é um líder carismático, que ele não gostando ou não. Eles tentam se agarrar nisso para não deixar outras forças de esquerda crescerem. O que, na minha opinião, é um erro político do PT, mas é o caminho que eles escolheram trilhar. E disse isso para alguns colegas deputados lá, por exemplo, um que eu tenho uma relação maravilhosa, que é o Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde. Falei, Padilha, eu acho que vocês estão no discurso errado, isso já passou, a gente tem que buscar o entendimento das forças de esquerda, se vocês quiserem fazer frente. Mas é o discurso que eles insistem e que eu acho que não vai dar certo. Enquanto ficar no discurso de Lula livre, eu acho que o PT não vai porque Lula só. Eu fiz um artigo à época que o Aloysio chegou a publicar no jornal Folha da Manhã, na verdade eu publiquei na minha rede social, marquei ele, ele pegou lá e publicou no jornal Folha da Manhã, criticando a decisão do Sérgio Moro naquele caso do Triplex. naquele caso em específico não tinha prova suficiente para condenar Lula. Naquele caso, não estou dizendo nos outros que vieram depois. Mas naquele caso era o único que dava tempo de condenar Lula para tirar ele da eleição. E condenaram, no meu modo de ver, com provas fraquíssimas. Estou dizendo se ele roubou, se ele não roubou, esses são casos que vieram depois e que eu acho que tem muita coisa errada mesmo e ele tem que pagar pelo que ele fez de errado, ponto. Mas naquele caso não tinha. mas o Lula se permitiu ser julgado. O Lula se permitiu ser condenado por duas instâncias, três instâncias agora. Então, assim, ele está condenado. Não adianta insistir no discurso de Lula livre, Lula livre, Lula livre, porque ele está condenado em três instâncias. Eu acho que isso passou. Na verdade, ele está condenado em duas e teve o HC negado nas duas superiores. Ele está condenado. Primeira instância, TRF4. TRF4. E o STF, o STJSTF negaram as cortes. Desculpa, pode ser. Eu estou aqui fazendo... Mas a liberdade dele foi negada em todas as instâncias. Foi negada em todas as instâncias. Ele está condenando. E no STJ está por 5 a 0. Mas, Vladimir, nós vemos pessoas... Gente, olha só rapidinho. Lula fez coisas brilhantes pelo país. Eu não estou... Ninguém está negando isso, não. Ninguém nega isso. Eu não nego. Só que, assim, ele errou. Tem que pagar pelo erro que ele cometeu e acho que o partido dele está cometendo um equívoco político. Pois é. O partido, pessoas fortes do partido e pessoas... Tem gente que discorda dentro do partido dessa maneira do partido. O Jacques Wagner é um deles. Tem vários que discordam, que eu converso lá dentro, mas é a linha majoritária. Mas aí eles chegam publicamente e dizem assim, o nó... Que a gente questiona. Qual o erro? Qual foi o... O meia-culpa que o PT não fez? Aí a pessoa responde. Nós estamos sendo condenados pelos nossos acertos. Essa resposta não cola. Não cola. É mais para ninguém. E desafia até a inteligência da pessoa. É por isso a raiva que as pessoas ficaram do PT. O Marcos Soares falando... Se é para... Se é para... Eu te peço para nem ler. Tá achado que ele for tudo que tá achassou. Eu peço para nem ler porque esse cidadão aí não merece respeito de ninguém. Fala outras coisas que eu não vou falar por óbvio que são acusações sem prova. E acho que isso não é por aí. mas a parte de taxar a sua foto eu não acho engraçada por isso que eu tô falando. Olha só. Estamos caminhando para o final do programa. Acho que o Dito quer fazer umas perguntas. Falamos pouco da planície que vai estar cá. É, isso. Eu queria... Eu queria... 2020... Você vai repetir a lenga-lenga de aquele candidato... Rapidinho, rapidinho. A gente tava falando aqui de linha de pobreza, de falta de sensibilidade. Eu vou dar só um número para as pessoas refletirem, tá? Prefeitura, o prefeito Rafael vive falando em crise, 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 dívida, dívida. Ele virou o ano de 2018 para 2019 com 84 milhões de reais depositados na conta da prefeitura, dado oficial do portal da transparência. Na conta da prefeitura, 84 milhões depositados. O restaurante popular não custa 3 milhões por ano. Não custa. E tá fechado. Isso é falta de sensibilidade humana. Até hoje tem um grupo de pessoas servindo café da manhã todos os dias de segunda a sexta lá em frente ao restaurante popular. Aquela casa de irmandade que tem ali em frente ao Jardim Subdito aumentou a fila terrivelmente de pessoas pedindo comida. E o restaurante popular que foi dito que abriria nesse segundo semestre ainda não abriu e não vai abrir porque eles alugaram o lugar agora onde era uma agência de estética automotiva então tem que fazer manutenção, reparo, preparar para ser. Não vai abrir no segundo semestre como foi dito que iria abrir, deve abrir ano que vem, no ano da eleição somente. Então assim, com 84 milhões no caixa depositado custar 3 milhões não chega a 3 milhões de restaurante de estar fechado. Isso é falta de sensibilidade humana. Eu li aqui, Aloysio, que o Macor falou que Rafael não é Jesus Cristo para fazer milagre. Não é mesmo porque Jesus disse que tem que dar de comer aos pobres e ele está tirando. Dinheiro tem para poder fazer. Declaração forte, Vladimir, tem contraponto. Marcão teve aqui também e não estou falando de advogado de hábito. Claro. Mas tem que colocar as coisas para falas aqui. Claro. Que o restaurante popular, na parceria que ele propôs inicialmente com o governo, não saiu pressão política sua junto com o governador Wilson. Não, primeiro eu quero que ele prove. Porque falar é fácil. Ele afirmou isso aqui. Não, eu quero que ele prove. Manda ele vir aqui. Mas eu vou te dizer por que não saiu. Eu pedi para o governador Wilson abrir. Eu pedi para o governador Wilson abrir porque eu ia colocar emenda. e eu garantia a manutenção do restaurante e eu colocaria emenda lá. Ele falou que não vai abrir porque ele quer abrir vários no Estado com outro nome. Ele vai trocar o nome e vai abrir vários. Ele me disse que ele vai abrir pelo menos cinco no próximo ano. E eu pedi a ele que pelo menos ele abra também o de Campos. Ele me garantiu que abre. Entre os cinco que ele vai abrir no Estado com outro nome, vai trocar o nome porque ele quer que seja uma marca dele. Ele vai abrir cinco no Estado e me disse que vai incluir o de Campos. Ele não abriu por isso. Não tem nada a ver com eu botar pressão contra o pessoal favor. Pelo contrário, eu sou um dos maiores defensores daquilo ali. O dia que Rafael fechou, eu fui lá para dentro. Eu comecei esse programa do Café da Manhã Solidário junto com aquelas pessoas lá. Saí de cena exatamente para não politizarem. Porque aquilo ali faz bem as pessoas. Se eu estivesse lá de frente, está fazendo por causa de política, está fazendo por causa de eleição. Tem dois anos, Aloysio, servindo comida lá, café da manhã. Eu peço ao vereador Marcão, licenciado para secretário, para passar um dia lá na frente. Nove e meia da manhã, Marcão. Todo dia está servindo café da manhã lá. Pode ir lá para ver. Aquelas pessoas que não precisam, com 84 milhões na conta, e não custar nem três, o cara não abrir, para mim é falta de sensibilidade humana. Vamos lá. 2020, você vai repetir que não é candidato. Eu nunca disse que eu não sou candidato. Eu disse que não é prioridade. de ter sua mãe... Passado, eu já conheço, 2020. Está chegando. Falta um ano para a eleição. Então. Está chegando. Falta um ano para a eleição. Aloysio, eu nunca disse que eu não sou candidato. Eu disse que eu tenho um grupo político, faço parte de um grupo político, que eu acredito em projeto político, e eu estou construindo esse projeto político, não estou divulgando, mas estou conversando com muita gente, da área de saúde, da área de educação, da área de agricultura, conversando, tentando montar um projeto para a cidade. Esse projeto vai ser apresentado no ano que vem para um grupo de pessoas, para o grupo político ao qual eu faço parte, e outros que virão, porque política é assim, a gente agrega pessoas na hora da eleição. E se meu nome for colocado como prioridade, tem que ser você e tal, a gente vai discutir isso internamente, como eu disse. A prioridade não sou eu, a prioridade é a Rosinha, mas também se estiver dentro do grupo outra pessoa, faço parte de um grupo político, mais capacitado ali, que tenha a chance de ganhar a eleição. Eu sou deputado federal, o povo me confiou para ficar quatro anos lá como deputado federal, acho que estou dando conta do recado, tenho feito um mandato bom, no que é possível ser feito, porque muita gente às vezes confunde o papel do deputado com o papel do prefeito. Tem gente que me cobra, ah, mas a rua ali está não sei o que, a iluminação não sei o que, dá um jeito que não tem médico, gente, eu sou deputado, não tem coisa que eu não posso fazer. Mandato católico. Não tem coisa que eu não posso fazer, mas enfim. Vamos esperar o 2020 chegar, vamos esperar virar o ano, vamos ver como é que vai estar o cenário, muita coisa muda, né? A gente tem que ver como é que vai se comportar os outros que já disseram que são pré-candidatos. Você tem o Caio Viana que já disse que é candidato, o Bacelar que já disse que é candidato, o Gil que já disse que é candidato, o Rafael já disse que é candidato, enfim, outros também que estiveram aqui, o Buxaú, o Beethoven. Vamos ver como é que vai se comportar o cenário político, as coisas. Roberto Henriquez, eu acho que vai ser candidato. O que mudou em relação a você para 2020, da última entrevista sua aqui para agora? Não, o que mudou é que eu estou trabalhando, né? Estou construindo um projeto. Eu sempre disse isso. E o projeto você não constrói do dia para a noite, você constrói conversando com pessoas, né? Agregando pessoas, mostrando, levantando números, levantando dados, fazendo pesquisa. Eu estou fazendo o meu dever de casa. E vamos esperar, vamos esperar virar o ano. Eu estou animado com o que eu estou ouvindo na rua. Animado porque as pessoas votaram no Rafael por uma esperança que virou frustração. Então as pessoas querem mudar. E política é feita de comparação. Quando você compara, as coisas podem acontecer. E estou me preparando para ver o que vai acontecer. Não estou dizendo que sou e nem que não sou. Eu disse e repito, eu faço parte de um grupo e estou preparando um projeto. Vamos ver como é que vai ficar. A gente falou em relação ao Bolsonaro. Qualquer pessoa que se deixa reger pela lógica sabe que se sua mãe não puder e tudo indica que ela não vai poder, vai ser você. Então é como o Bolsonaro falando sobre ele. Falou não. Não tem fome no Brasil. Falou não. Vamos, fato posto. Aloysio, eu nunca disse que eu não quero ser prefeito de campus. Eu nunca disse que eu não tenho esse sonho. A não ser que sua mãe possa ser, é você. A afirmação é sua. Não, 2 mais 2 não são 25. É uma questão de lógica. Pode ser 22, não? É uma questão de lógica. 2 mais 2? Mais 2, não. Não, não. Enfim. Agora, você, Rafael, Caio, enquanto não tiver pesquisa... Mas tem, tá? Tem, eu sei. Mas algumas com os resultados de meio-dia, eu tenho visto algumas. Eu soube que o Instituto Data View, que eu nem sabia que existia esse Instituto, eu sabia que tem o Portal View, fez uma pesquisa com 400 entrevistas que vai para a rua essa semana. Eu acho que 400 até pouca para o tamanho de campus. Campus, pelo que eu entendo de pesquisa, tem que ter entre 800, enfim. 600, 800. Tem que ver a credibilidade. Exatamente. Até porque o Data View, ele é de um cabo eleitoral e do assessor de imprensa de um dos candidatos. Mas ela vai para a rua essa semana, mas enfim. Mas eu vi pesquisa recentemente. Estou fazendo uma para você saber, está em curso em campus, uma qualitativa. Quem está fazendo? O Instituto Rio. Está em curso, uma qualitativa em campus. Já deve estar pronta aí no início do próximo mês. O governo também vai botar uma na rua? Já fez. Não, ainda não. Fez. Então é outra. Pode ser outra, mas já fez. Enfim. Fez porque eu tive acesso. Uma pessoa me mandou... Fez ou não? Divulgou? Não, divulgou porque está muito ruim. Está muito ruim para o governo. Isso não, ninguém está divulgando. Não, mas o Roberto vai divulgar. E o Roberto, todo mundo sabe, ele é cabo eleitoral, assessor de imprensa do Caio Viando, e ele vai divulgar. Eu acho que nem é bom divulgar, porque vai ficar até feio. Ele divulgar uma pesquisa que dê bom para o cara que ele é... Mas enfim. Cada um... Aí tem que ver a credibilidade de cada um. Exatamente. Me parece, estou falando aí, como eu estou baseando em pesquisa, por impressão, Rafael, a máquina... Mas ele está muito mal. A máquina vai ter que trabalhar muito para ir para o segundo turno, porque ele está muito mal. Todo candidato com a máquina é um candidato competitivo. Claro. Não estou negando isso, não. Você está fazendo uma boa torção para complementar e traz, obviamente, a capitalidade do garotismo na periferia, sobretudo, dos seus pais, anos da política. E... Vamos lá. Seriam os dois candidatos em tese, em tese, sem pesquisa, mas em tese, mais fortes. Caio não parece ser... Tem que ter um recall de uma eleição ao prefeito, que foi o terceiro lugar, tem um recall de uma eleição à deputada federal. Se conseguir não brigar com o Arnaldo, mantiver esse apoio até o final, e... Enfim, ele parece aí como um cara correndo por fora, mas talvez ele seja, tanto para você, quanto para Rafael, o candidato mais difícil de ser batido. Talvez. Por quê? Ele não tem a rejeição. Você... O garotismo tem e quem está no poder sempre tem. Aluísio... Você não concorda com essa tese, não? É... Ela tem sentido, né? Só que política e eleição não é matemática simples, né? Não, nunca é. Nunca é matemática simples. Eu acho que o Caio, ele peca muito de não ser presente na cidade. Ele é um cara muito ausente aqui. E aqui é uma crítica construtiva. Eu não estou falando mal dele. Mas todo mundo que faz política com ele diz que ele participa do processo eleitoral e depois evapora. Some. Ninguém consegue falar. Troca número de telefone. Vai morar no Rio. Enfim. Quando se aproxima da eleição, ele volta. Então, mais uma vez, está acontecendo isso. Acabou a eleição de deputado. Ele sumiu. E agora, parece que recentemente, voltou... Em dois meses. Voltou a morar em Campos. Voltou a morar em Campos, enfim. Ele é uma pessoa que não tem muita raiz aqui. E acho que durante a eleição isso vai ficar bastante evidente. Antigamente, isso passava batido, né? Hoje não. Mas hoje em dia não passa mais, não. Hoje não passa, não. Até porque, pelo caso, é jovem. O Rafael também é jovem e eu também sou jovem. As pessoas estão desconfiadas com o jovem. Porque o Rafael é um jovem que, na minha opinião, deu errado. Na opinião de muita gente, é um jovem que deu errado. O que? Perdão? Na minha opinião e na opinião de muita gente, Rafael é um jovem que deu errado. Como prefeito, como político, como gestor, é um jovem que deu errado. Então, assim, exige muita desconfiança. Caio é um garoto novo que não tem experiência administrativa nenhuma, que nunca teve mandato. Enfim, é um cara que não mora na cidade e não conhece de perto a realidade. Ele começa a andar agora, visitar as pessoas, mas não tem a vivência aqui de conhecer de perto os problemas. Então, acho que isso pode trazer uma certa dificuldade para ele. Ele é um garoto inteligente, se posiciona bem, fala bem, se comunica bem. Tive até umas conversas rápidas com ele aí. Agora ele é candidato. Ah, Caio vai compor com Vladimir. Até o pai dele andou falando isso. Não, não existe. Caio é candidato a prefeito. Enfim, vamos deixar as coisas acontecerem porque eu acho que a eleição, toda eleição e cada eleição, ela está diferente uma da outra. Antigamente, você tinha uma receita pronta para a eleição que não existe mais. Acabou isso. Tudo que você conhecia sobre a eleição, tem que aprender. A eleição, ela muda toda semana, ela muda todo mês. Então, assim, pesquisas que antigamente você tinha o resultado uma semana antes, sabia como ia ser o dia dela. Com isso. Com uma semana antes, está resolvida a eleição. Acabou isso. A eleição decide faltando dois, três dias. Então, vamos ver como vai se comportar os candidatos, o eleitor, enfim. Você deve estar ciente. Quer dizer, você é o garotismo, tem o seu mandato, está sendo ativo, discorde-se, concorde-se com algumas atitudes, mas você está, está aparecendo e tem o recall do garotismo, negável. Rafael tem a máquina. Você está sabendo, em relação a Caio, que o movimento dá alerje do presidente siciliano em apoio com o Rodrigo, ali alimentando, talvez, pleiteando lá na frente uma vaga para o DCF? Olha, o deputado Rodrigo Bacelar, ele não é candidato a prefeito, afirmo isso aqui com a maior tranquilidade, porque eu já tive várias conversas com ele, com pessoas dele, ele não é candidato a prefeito, ele vai apoiar o Caio. Isso é ponto batido. O Rodrigo vai apoiar Caio e soube até que ele está tentando limpar o pai, que o pai está hoje inelegível, ele está tentando resolver a situação do pai para o pai ser possivelmente o vice do Caio. Isso é uma informação que a gente tem do meio político, enfim. Só que o Rodrigo, ele apareceu muito mal em uma pesquisa que ele mesmo encomendou. Uma pesquisa que nem deveria ter sido divulgada, acabou circulando pelos grupos de WhatsApp, ele apareceu muito mal com acho que menos de 2% na estimulada. Rodrigo é um político habilidoso, eu não nego isso, uma pessoa que eu tenho até uma relação boa, a gente andou se estranhando recentemente por uma questão que eu não gostei, mas uma pessoa que eu tenho uma relação até cordial com ele, ele vai apoiar Caio, isso não tem necessidade, mas eu não acredito no apoio do André Siciliano ao Caio mesmo. O André me garantiu e o João, que vai ser o próximo presidente do PT, me garantiu que o PT terá candidato em campos, não sei quem vai ser, acredito que possa ser o Zé Maria, que foi candidato a deputado federal agora, teve 20 mil votos, sendo 5 ou 6 em campos, mas o PT terá candidato em campos porque é uma definição da nacional que onde tem televisão o PT tem que lançar candidato em campos. Eu também tenho uma proximidade boa com o André Siciliano, pelo menos a cada 20, 30 dias eu encontro com ele e tal, e essa é a informação que eu tenho. Se o Rodrigo vai conseguir costurar esse apoio, pode conseguir, né? Política é feita de momento. Aqui na Pajota da Folha, quando ele chegou junto com o Bacelar, ele falou, eu estou com o Rodrigo. É, mas ele pode estar, mas o partido, pelo que tem de informação, do próximo presidente estadual e do próprio André, que deve lançar candidato em campos. Eu só digo assim, mesmo, como eu te falei, a política mudou muito, mesmo com certos apoios, isso não dá capilaridade nem força ao cara, pode até tirar. O Bolsonaro foi eleito sozinho. O Wilson foi eleito sozinho. Então assim, pode ajudar, pode, mas também pode atrapalhar. O Wilson foi eleito para o Flávio e pelas igrejas evangélicas, né? Bolsonaro e idem. Não tinha partidos políticos apoiando, não tinha lideranças políticas fortes apoiando. Isso foi um antipetismo neurótico que... Mas Rafael também foi em campos. Rafael antecedeu o Bolsonaro. Rafael foi uma febre. Como o Obama antecedeu o Rafael. Foi rede social, uma coisa que se vendeu erradamente. Aí você me desculpa, até um termo aqui, equivocadamente, para não dizer mentirosamente, para a cidade, de uma venda do futuro que quebraram a cidade, que não é verdade. Eu posso aqui em outro programa falar de números com vocês, isso não é verdade. É a minha afirmação. Não, sim, é a minha afirmação, porque eu acredito nisso, porque eu tenho número. A gente pode em outro programa... Uma opinião, uma opinião, um fato, um fato. Sim, sim, mas vamos debater em número. O fato é que a gente debate em cima de número. Aí vamos fazer um programa só sobre isso. Só sobre isso, está marcado. Está marcado. Então, assim, Rafael foi uma febre naquela época que vendeu uma esperança que não se concretizou e o Bolsonaro a mesma coisa, numa polarização com o PT vendeu uma esperança que vamos ver se vai se concretizar ou não. Torcemos pelo bem do país, mas ele precisa parar de criar crise e alavancar. Bom, são nove horas e dois minutos. Já acabou o programa? O quê? Você queria fazer baixa do futuro. Nós já matamos três intervalos comerciais. O que é isso? Sinal que foi bom o programa. Sinal que foi bom o programa. Isso aí não há dúvida. E sinal que a gente vai ter que compensar de qualquer jeito. Não tem jeito. Vladimir, prazer ter você aqui. Prazer é meu. E essa do programa é ótima. Grande ideia. Vamos falar sobre a venda do futuro. Um programa inteiro. Vamos falar. Vamos combinar. Combinado. Próximo CVE vai ser sobre isso. Tá fechado. Tá fechado? É bom. É sempre bom discutir. Uma boa semana pra você. Bom trabalho. Que tudo corra bem com o semiárido e todo o trabalho que você tá fazendo. A gente falou, que eu vou falar. Parabéns aí pelos hospitais. É verdade. É pra quem, rapidinho pra poder terminar, pra quem não sabe, eu consegui 500 mil pra cada hospital filantrópico de campo. Já tá depositado na conta do Fundo Estadual de Saúde. Deve ser repassado aí nos hospitais na próxima semana, nos próximos dias. Conseguimos também o apoio à oncologia, né? Tratamento do câncer pro Hospital Álvaro Alvim. E assim, isso é um ganho significativo pra cidade, porque além de um aporte inicial de 2 milhões de reais, vai ter 500 mil por mês. Doutor Frederico. Doutor Frederico. Descordamos da vida no futuro, descordamos da Fama Previdência, mas nisso, digno de todos os ideologios, parabéns. Acertou em todas. Acertou em todas. É uma causa justa pra gente lutar, brigar, e o segundo, o diretor do hospital, ele vai conseguir, com esses 2 milhões iniciais, fazer uma reforma lá, e aumentar o número de leitos pro tratamento do câncer. É, o Nacon que responde a mais de 60% dos pacientes oncológicos de campos da região. Da região, então, importante. Fico feliz em conseguir ajudar. Quem tem a oportunidade de ter um parente passando por isso, sabe o quanto é importante. Sabe a tristeza que é. Então, pra encerrar, muito obrigado aqui pelo convite, obrigado a todos que nos escutaram aqui pela rádio, também estão acompanhando pela nossa live no Facebook. Muito obrigado ao Aldir, obrigado ao Aloysio, vamos com a Paula Vigneron, lá na redação do Jornal Folha da Manhã, com o direto da redação, Paula, é com você. Bom dia, Marco Antônio, Aloysio, Aldir, bom dia aos ouvintes. Vamos agora...